Fazer a noite Tocar a vida Cantar o chão No brilho manso De quem destila o mundo No seu violão Trazer nas mãos O riso, o pranto, o joio, o trigo O jogo e a sedução Prazer a noite Tocar o vinho Cantar o pão Ser o silêncio Da madrugada Ser o humor da manhã Pra despertar nos corações adormecidos Novas emoções Amigas somos personagens esquecidas De um filme qualquer Tantando temos água, terra, fogo e vento Pra sobreviver E quando raia do dia Leva um pedaço de mim Mesmo que o tempo já tarde E que nem lembres meu nome Saber da noite Os sentimentos As sensações Trilhas e sombras Luas eternas Luas eternas Eternos momentos De luz Olhos e alma Se tocando Nesse ritual De comunhão Fazer da noite O alimento Carne de sol Clave de sonhos Como se a terra Compreendesse a canção Feito semente a germinar No incerto No incerto Do sertão Amigas somos personagens esquecidas De um filme qualquer Tantando temos água, terra, fogo e vento Pra sobreviver E quando raia do dia Leva um pedaço De mim Amigas somos personagens esquecidas De um filme qualquer Tantando temos água, terra, fogo e vento Pra sobreviver Amigas somos personagens esquecidas De um filme qualquer Tantando temos água, terra, fogo e vento Pra sobreviver Fazer 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 a noite Eu e meus sapatos somos assim Cansados Com nosso couro curtido Caminhamos Nosso caminhar aflito Cansado 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 Eu e meus sapatos Eu e meus sapatos somos assim Cansado 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 E eu e meus sapato Cansado E eu e meus sapatos somos assim Cansado Os seus em busca de mim Cansados Largados Famintos Eu e meus sapatos A CIDADE NO BRASIL Quando a gente namorava Dedos deduzindo a cor da mora Sábios lábios dessa rosa Com sabor de amanhecer Pelos nuvem lundo das carícias Treino noturno de delícias Longas horas de prazer Éramos varados de astros Luzes tão estranhas Trilhos constelados Giraçóis bem nas entranhas Curvas percorridas pelos beijos Grossas gotas de desejo Feito chuva de verão Pessegos macios afagados Todos cúneis penetrados Nos momentos da paixão Éramos varados de astros Luzes tão estranhas Trilhos constelados Trilhos constelados Giraçóis bem nas entranhas Era na varanda Rede toda enluarada Cheiro de romance Quando a gente namorava Dedos deduzindo a cor na mora Sábios lábios dessa rosa Com sabor de amanhecer Pelos nuvem lundo das carícias Treino noturno de delícias Longas horas de prazer Uvas percorridas pelos beijos Grossas gotas de desejo Feito chuva de verão Pessegos macios afagados Todos cúneis penetrados Nos momentos da paixão Éramos varados de astros Luzes tão estranhas Trilhos constelados Giraçóis bem nas entranhas Era bom demais Agora só restou Sobras de lua Num vagão De dor Serra da boa esperança Esperança que encerra No coração do Brasil Um punhado de terras No coração de quem vai No coração de quem vem Serra da boa esperança Meu último bem Parto levando saudades Saudades deixando Murchas caídas na serra Lá perto de Deus Ai, minha serra Eis a hora do adeus Vou-me embora Deixo a luz do olhar No teu luar Adeus Levo na minha cantiga Levo na minha cantiga A imagem da serra Sei que Jesus não castiga Um poeta Um poeta Que erra Que erra Não tenhas receio Ei, de guardar tua imagem Com a graça de Deus Ai, minha serra Eis a hora do adeus Vou-me embora Deixo a luz do olhar Do teu luar Adeus 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 Toda cidade Por onde passo Tem algum segredo Pra esconder Por trás do riso Tão curioso Das meninas E dos anciões Toda cidade Parece a mesma Praças Casas Sinos Igrejas Missais Domingos Gente na rua E o passado Dentro Dos parões Eia 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 Um povo sincero Matreiro Um leito de rio Abraços Amigos Toda cidade Por onde passo Tem algum segredo Pra esconder Por trás Por trás do riso Tão curioso Das meninas E dos anciões Toda cidade Toda cidade Abraços Eia 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 Bêbado Antes Antes que a dor Da tua ausência Deu meu poema Um ritmo Ríspido Monossilábico Meu canto Torto Assimétrico Me fez Sobreviver Em meio ao côncavo E o convexo Deu ser Boiando entre o ídio E o ego Da palavra Mágico Trágico E vento Líquido A borbulhar Em mim Ideias Feito Oceano Atlântico Lívido Nada Pacífico Meu corpo Já se fez Mar morto No teu fogo Cálido Úmido Doído E ávido Meu pranto Solto Assim mesmo Foi capaz De me fazer Voar acima Dos escombros E saber O significado Da palavra Bêbado Mágico Mágico Trágico E vento Líquido A borbulhar Em mim Ideias Feito Oceano Atlântico Líquido 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 Pacífico Meu corpo Já se fez Mar morto No teu Palo Cálido Úmido Doído E ávido Meu pranto Solto Assim mesmo Foi capaz De me fazer Voar acima Dos escombros E saber O significado Da palavra Bêbado A tenth Bêbado, 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 bêbado. Bêbado, bêbado, bêbado. Queria poder só falar de amor, louvar tudo aquilo que tem de melhor. Um copo de bourbon, um corpo de mulher, o beijo na boca e o cigarro na mão. Mas é que a viola me fez saber, que o mundo é um pedaço do coração. Que o sol não pode ter fronteira ou direção, que o sol é maior no Brasil ou Japão. Levando o quadrupe pro Monte Sinai, o rap do Harley na Praça da Paz. O choro do mestre Pixinguinha, pichado no muro das lamentações. Quem dera talvez mandar o tom, pra aquele menino perdido no flor. A melodia van, pra moça do Irã, soltar seus cabelos e entrar na ciranda. Do alto dos andes de andar, num acorde fazer o mar morto acordar. A harmonia é igual, na Holanda ou no Nepal, e a fome é a mesma em Pequim ou Dakar. Num castelo da Europa, folia de reis, dançando o penúltimo tango em Paris. O samba de roda do velho Francis, girando a vitrola do monge chinês. Queria poder só falar de amor, queria poder só falar de amor. Turirar, 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 tur Acordei com versos na cabeça E o coração na boca Meia dúzia de palavras tolas Uma prosa louca Quis passar o tempo em frases cortas Sem razão Só você daria então Sentindo essa canção Meu soneto pé quebrado Minha rima pobre e pouca Melodia previsível Simples, metrical, aluca Violão sem quartas Seis acordes imperfeitos Meu baião atravessado Vem me dar um jeito Vem me cuidar Vem me ensinar Suas canções E seus segredos Quero aprender Quero aprender Compartilhar Os seus caminhos Que mistérios Que mistérios Que mistérios Vem me cuidar Violão sem quartas Vem me ensinar Vem me ensinar Suas canções E seus segredos E seus segredos Vem me ensinar Vem me ensinar Suas canções Suas canções E seus segredos Vem me ensinar Vem me ensinar Quero aprender Aprender Compartilhar 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 Os seus caminhos Que mistérios Vem me ensinar Vem me ensinar Vem me ensinar Vem me ensinar Hoje ao nascer O sol Pego o primeiro trem Quero te ver Na chegada Te conheci assim Pequenina Bela menina Branca de lua Olhando Olhando os bichos Pela mata Fora Nova Curupira Brasileira Te desejei Pra mim Feiticeira Fico de beija-flor Na roseira Quando cantava o vento Na janela A tua presença Era tranquila Hoje ao nascer O sol Pego o primeiro trem Quero te ver Na chegada Cerrados e Pantanal São simples cenários Afinal Do grande filme Da vida Te conheci assim Pequenina Bela menina Branca de lua Olhando Olhando os bichos Pela mata Fora Nova Curupira Brasileira Te desejei Pra mim Feiticeira Fico de beija-flor Fico de beija-flor Na roseira Quando cantava o vento Quando cantava o vento Na janela A tua presença Era tranquila Hoje ao nascer do sol Pego o primeiro trem Pego o primeiro trem Quero te ver Na chegada Cerrados e Pantanal São simples cenários Afinal Do grande filme Da vida Fico de beija-flor Hoje ao nascer do sol Hoje ao nascer do sol Pego o primeiro trem Quero te ver Na chegada Cerrados e Pantanal São simples cenários Afinal Do grande filme Do grande filme Do grande filme Da vida Da vida Do grande filme